Uma mulher foi presa com 7 quilos de maconha em Aparecido Taboado. Por um lado a gente vê que tem muito homem envolvido no crime, mas por outro lado a gente também não pode deixar de falar que as mulheres também acabam entrando no mundo do crime. E muitas vezes não é só porque foi influenciada por homem, não. Porque mulher também se envolve no crime porque quer dinheiro, quer vida fácil. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém aqui não, viu? Tem mulher também que entra no mundo do crime pra botar pra... É, isso é mesmo, vamos ver. Olha, Rude, falando da região, a prisão das jovens de 18 anos foi realizada por policiais militares da equipe de Força Tática da Polícia Militar durante uma operação de combate à criminalidade em Aparecida do Taboado. O fato aconteceu na tarde de ontem. Uma equipe de Força Tática intensificava o policiamento na cidade, momento em que recebeu informações de que em uma residência localizada no bairro Tia Chica 1, ocorreria uma entrega de drogas. Os policiais militares intensificaram o policiamento na região e por volta das 13 horas avistaram quando uma mulher se direcionava com uma caixa nas mãos para a residência alvo das denúncias. A jovem de 18 anos se mostrou muito apreensiva com a abordagem policial e disse que carregava apenas garrafas térmicas para serem comercializadas. Os policiais vistoriaram o material e sentiram um forte odor de maconha que vinha das garrafas e peso delas também eram incompatíveis com garrafas que estavam vazias, bem como havia alguns resquícios de maconha na borda de uma das garrafas. Nas 11 garrafas vistoriadas que se encontravam com a mulher foram localizados 35 tabletes de maconha que totalizaram 7,121 kg de entorpecentes. Diante do flagrante, os policiais adentraram a casa da jovem e durante buscas foram encontrados em cima de um guarda-roupa uma arma airsoft tipo submetralhadora sem a ponta vermelha destinada para diferenciá-la de uma arma de fogo. A mulher de 18 anos foi presa e levada juntamente com a droga e a arma para a delegacia de polícia civil de Aparecida do Taboado. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins. Acabando!